Vamos lá, acabei de colar e ele fica aqui sim, dessa forma aqui, por isso que eu falei, se vocês não quiser fazer nada, aplica só um tom de fundo, branco, preto, ouro, aí você aplica o tom que você quiser. Olá galera, deles do canal WDC Pintura e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão, continue votando, tá? Estamos entre os 10 melhores aí do Brasil, então continue votando lá no Ibeste, o link vai estar nos comentários aí fixado e vai estar na descrição do vídeo, só clicar e ir lá e dar um votinho, os votos são todos os dias e compartilha o link pro maior número de pessoas votar na WDC pra gente ganhar aquele prêmio e pegar aquela praca maravilhosa. Agora sem mais delongas, vamos lá. Você tem coco em casa? Coco? Se você não tiver um pé de coco em casa, você vai no mercado e adquire um coco, tá bom? Porque com isso aqui a gente bebe a água, come a carninha que tem aqui, que é o coco, né, eu gosto muito, e a gente aproveita a casca do coco. O que que tu vai fazer com a casca do coco, WDC? Cordão não, fica comigo. Pega um coco, quebra ele em vários pedaços, tá vendo aqui, ó, pedaços, ó. E o que que eu faço? Eu venho com a lixinha e lixo ele aqui, ó, bem rápido, tá, só pra tirar o... Esse coco aqui tava muito cabeludo, galera. Tu já viu? Tu já viu o coco cabeludo, mano? Esse coco, ó, o coco tem cabelo aqui, ó, sem pensar que é mentira minha, o coco tá cabeludo, esse aqui tava com a perna cabeluda. Então eu deixo o coco sempre assim, ó, mais liso, tá vendo? O coco lisinho, eu gosto mais do coco liso do que o coco cabeludo. O coco cabeludo não é muito bom, não. Ó, vamos lá, a gente vai lixar esse coco, a mozão fica rindo de mim. Os caras só falam merda, né, mozão? Ó, esse coco tá cabeludo, mas eu rapelho todinho, passou pra estobar a vanilha, ó, deixei ele liso. E o que que nós vamos fazer? Você vai precisar também de um balde, tá bom? Um balde, aí, dependendo da quantidade da casca que você tiver, pode ser maior ou menor. Eu, como não tenho muita casca de coco aqui, eu peguei um balde menor. Vocês vão ver o que que a gente vai fazer com casca de coco e um balde. Eu, na sequência do vídeo, eu vou cortar essa aba aqui, tá? Porque isso aqui vai me atrapalhar onde pega a alça. Então, eu vou cortar essa aba aqui e já volto mostrando pra vocês o que que a gente vai fazer. Vamos lá, galera. Eu tenho corda, tá? Essas cordas aí. Vou colar aqui na beirinha, já colei uma, ó, e vou colar a outra, ó. A gente passa um pouco de cola quente, tá? Só pra fazer um acabamento bem legalzinho. Vocês vão entender já já como é que vai ficar. Boa ajuda de duas pessoas, ó. Colher aqui, ó. É sempre bom pra onde você deixou um acabamento, tu deixa o outro, tá? Pros dois ficarem no mesmo sentido. O final da corda, ó. Então, vem aqui, ó. Bota as duas, ó. Que aí sempre esse acabamento aqui, do cortado, casa sempre no mesmo lugar. E a gente só vem colando, tá vendo aqui? Ó. Cola quente cola bem legal, tá, galera? Fica top de linha. Ó. E assim sucessivamente eu vou colando toda essa corda, tá? Agora eu não sei se eu vou botar mais uma embaixo ou vou deixar assim mesmo. E já já vocês vão entender a casca de coco aqui. Vamos lá, galera. Agora com um pouquinho de cola quente, tá? Ó, a gente vai passando cola quente, ó, e vamos colando, tá? Cola de forma aleatória, tá bom? Ó. Aí você vai montando teu quebra-cabeça aí, teu layout. Dênis, isso aí vai ficar feio. Será? Vamos ver no final como é que vai ficar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai colando. Se você quiser aplicar uma cor no fundo do teu balde também, um exemplo. Preto, tá bom? Então, você aplica um preto aí e não tem nenhum problema, tá? Porque ele vai ficar com contraste de cor. O meu eu não apliquei nada, que aqui a gente é só a videoaula pra vocês. Então a gente vai colando, ó. Bem rápido, com o auxílio de duas pessoas, a gente passa já num monte de pedaço aí, ó. E vem colando. Tá? Então o que que eu vou fazer? Vou colar em várias partes do balde aqui. E quando tiver mais adiantado, eu trago mostrando pra vocês. Vamos lá. Acabei de colar, ele fica aqui, sim, ó. Dessa forma aqui. Por isso que eu falei. Se vocês não quiserem fazer nada, aplica só um tom de fundo. Branco, preto, ouro. Aí você aplica o tom que você quiser. Eu, como vou pintar com verniz de madeira cor em buia, eu não esquentei. Por quê? Eu pintando, eu venho aqui e passo verniz e ele acaba tonalizando tudo do mesmo tom. Tá vendo? Fica tudo de um tom só. No final, a gente não identifica aquela parte branca que tava aqui. Tá vendo? Então, por isso que eu não pintei o meu. E tô explicando agora pra vocês. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vou dar um ademão aqui, ó. Desse verniz. Se você achar que ficou claro, pode dar mais uma. Dênis, eu gostei só do tom natural da casca de coco. Só quero dar um verniz em color. Aqui, você só aplica um verniz em color, uma resina acrílica base água. Que não tem problema nenhum. Isso aqui vai ficar rústico. E vai ficar um vaso lindo depois de pronto, tá? Isso aqui você consegue vender bem caro se você quiser. Algo que você pega no lixo, balde no lixo. A casca de coco no lixo. E a cordinha, você compra um pedacinho. Se não quiser botar a corda, você bota outra coisa também. Beleza? Então, vou dar uma adiantada aqui. Já trago algo pra vocês bem legal. Cuidado que você tem que devagarzinho que eu tava devendo a câmera aqui. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Aonde você ia ver um balde desse, você nunca imaginaria que viraria um vaso desse. Custo quase zero só por causa da corda. Se não utilizar a corda, o custo é zero. Casca de coco e um balde velho. Dá requinte de detalhes, mozão. Olha aí, galera. Como é que ficou super, super, super coisa linda. Me diz quanto acha que você vale um vasinho desse aí. Olha aí, mozão. Mozão, mostrando com total requinte de detalhe. O acabamento ficou pra trás, logicamente, né? Que é o final da corda. Nós deixamos pra trás. Botei ele numa basezinha que tem no canal também. Eu que fiz, ó. Utilizando Presto a Barba. E olha como é que ficou rico, né? Isso é porque a gente tá com a plantinha artificial. Se você botar mesmo uma planta natural, né não, mozão? Vai ficar maravilhoso. E o que você achou, mozão? Lindo, incrível. Deixa teu comentário, então, mozão. Relata o que você tá sentindo. Ficou emocionada? Ai, fiquei emocionada. Com um simples pedaço de coco. E uma simples corda. E um balde velho. Teve essa linda obra de arte que me deixou super encantada. Então é isso aí, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscreva. Isso é uma forma de você estar me ajudando. E esse balde pequeno, você pode também fazer num balde maior de 18 litros. Vai que perto da tua casa tem alguém que venda coco aí. E você consegue bastante casca. Então você vai ter algo muito lindo, tá? Com baixo custo. Um abraço a todos. Fique com Deus. E aquele balde que iria pro lixo contaminar tudo. E a casca de coco também. E eu peguei e fiz essa linda obra de arte. Ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera.